Na Marinho Móveis, nem tudo que é bonito é caro, é só vir correndo pra cá, você vai encontrar a pronta entrega, a última semana com preços imperdíveis. Vamos dar um exemplo aqui do pacote couro? É um sofá de dois lugares, em couro parcial, mais a mesa centro, mais a mesa lateral, mais a cadeira decorativa e mais o rack. Seis peças do pacote em couro, dois, trezentos e noventa e divide em quatro vezes. E vem correndo porque a pronta entrega aqui você não vai acreditar couro, 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 cem por cento. Todos, conjunto, cem por cento couro por mil e novecentos reais. Ô conjunto! E aí eu divido em quatro, é loucura. É a pronta entrega. Mas é a última semana. No quilômetro vinte e um? Ah rapaz, tá há vários quinze minutos de pinheiros, tem que correr gente. Pula aí, pula aí, pula aí.